O nível do rio Madeira em Porto Velho chegou a 13,85 metros no início da manhã de sexta-feira, de acordo com o sistema de monitoramento da Agência Nacional de Águas, a ANA. A Defesa Civil Municipal afirma que para ser decretado estado de alerta, basta o rio chegar a 14 metros, o que falta apenas 15 centímetros. Preocupados com essa situação, o prefeito Hildon Chaves e o coordenador da Defesa Civil do município, Marcelo Santos, concederam uma entrevista coletiva. A enchente de 2014 é conhecida como enchente histórica e, segundo os especialistas, o prazo de recorrência, a possibilidade, a probabilidade de uma ocorrência de um novo evento semelhante a 2014, o prazo de recorrência é de 300 anos. Estatisticamente, é improvável que ocorra qualquer evento desta natureza, mas, independentemente do que venha a acontecer, o município de Porto Velho está com seu plano de contingência com relação a enchente em 2018, praticamente pronto. Nós estamos com as equipes mobilizadas. Nós visitamos, juntamente com a Defesa Civil Estadual, coordenada pelo Coronel Chianca. Estivemos em São Carlos, estivemos em Nazaré e estivemos em Calama. Sobrevoamos as áreas, verificamos as situações, o que precisa ser modificado, acrescentado, enfim. Nós estamos acompanhando diariamente, minuto a minuto, o comportamento do rio. O que ocorre é que nós teremos uma reunião agora, no próximo dia 23, com o CIPAM, aonde nós receberemos os prognósticos para os próximos 90 dias. Repetindo que outros órgãos que fazem o monitoramento do Rio Madeira, Marcelo Santos afirma que é cedo para dizer se teremos outra cheia na proporção de 2014. É cedo para falar, em relação a 2014, se vai chegar na mesma proporção. Nós temos aí dados importantes a serem fornecidos no dia 23, que o CIPAM, CPRM, irá passar para nós o prognóstico dos próximos 90 dias. E com esse prognóstico nós iremos enriquecer o nosso plano de contingência. Daí sim nós temos uma proporção. A usina também fornece essas informações. Nós temos aí uma possibilidade de ter uma vazão, aqui no Rio Madeira, de 42 mil metros cúbicos por segundo. Isso representa uma cota do Rio chegando próximo aos 17 metros. Isso é uma previsão que nos passaram. 42 mil metros cúbicos por segundo é mais ou menos o Rio chegando a quase 17 metros. 17 metros, alguns distritos são impactados, como Nazaré é impactado, Calama também é impactado. Mas isso é prognóstico. Pode chegar aos quase 17, como pode chegar aos 16. Então, esses dados que irão ser passados no dia 23, irão alimentar o nosso plano de contingência. E essa parte preventiva que a prefeitura está fazendo é fundamental para a parte preventiva em relação às pessoas que estão localizadas nas áreas de risco. Obrigado. Obrigado.